Não fui suficiente Minhas certezas resolvi E só me resta agora Fugir de mim mesma E te desamar Sou um conjunto de farra Pois sem você Um livro de brechó Que ninguém sonha em ter Sou um conjunto De tudo Que não se fez Mas se desse Eu faria tudo Outra vez Mas se desse Eu faria tudo Outra vez Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo